Destino, Sérgio Zarara Ô Divaldo, você pode encostar aí na frente? Pessoal, eu vou dar uma conversa com o Divaldo depois Ô Divaldo, depois eu quero conversar contigo, parceiro Pessoal, aí olha você ver, pessoal Que animação Firmou com a Sérgio Zarara Quantos dias de viagem? Quatro dias, né? Descansa dois mais, quatro tá voltando Você já foi bem, só vai beber cerveja à vontade, né? Vamos agora, Ian Cerveja de pingo também Nossa, senhor É nóis, tá dado o abraço, hein? Zé Mara, abração aí, ó, do seu irmão Falou, parceiro Já recebeu a bênção do padre? Agora pode parar, beber uma carne assada, né? É muita animação, viu, galera? O pessoal tá muito alegre mesmo Vamos ver, Barra Quanta saúde, mas que é saudade de morar Num carro de boi Isso aí, galera Destino seu final, Sérgio Zarara, né? Sérgio Zarara, se eu quiser E o seu pai com muita alegria, não faz? Faz, muita alegria Parece que o Divaldo Nelu falou que vocês vão dar uma paradinha mais na frente aí Vai, Santa Rosa Ah, Santa Rosa, né? Vamos fazer aí, que já tá tarde É Santa Rosa aqui pertinho, né? É pertinho, aqui na frente Eu saí lá de Casão Sônia Eu vou lá pra Buitzeiro, lá Aí chega aqui, o povo tá com as coisas tudo arrumadas É, arrumou tudo Essa tradição de Romaria, Sérgio Zarara, todo ano vocês fazem ela? Não, eu aprendi a ver esse ano Primeira vez Aqui em Buritiz, no Bonito aqui, Jardas Casas, Banco da Terra, tudo nós faz É a primeira vez de muitas, né? É, muito Então, Paulo, então, o senhor tá bem... Você mora aqui? Eu moro aqui, o senhor tá bem pra trás, não Então, eu falei assim Eu encontro vocês lá Encontra lá, vai lá mesmo Falou então Obrigado, viu? Obrigado, obrigado Pessoal, é isso aí A animação que não falta Eu falo a animação que não falta, galera O pessoal tá aí firmemente, aí E a gente vai ver se encontro que eles lá na frente, lá, galera Falou então, um abraço, tchau